Ô meu camarada, muito boa noite, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH diretamente do Rimas Elaboradas e eu quero te perguntar Você já fez uma rima com coração? Eu acho que não, você deve usar o microfone, né? Tô zoando, brincadeira Vamos que vamos, a gente pode partir pra nossa hora do salve, não é verdade? Desce o like aí pra ajudar a gente, porque você sabe que isso ajuda muito o canal Você já tá ligado, você já é de casa, né? Nem preciso falar nada, que você já sabe, eu não preciso comentar Por isso que o primeiro salve de hoje aqui, ó, é o Guilherme Oliveira e ele mora em Poá Uma satisfação, meu amigo Salve pra todo mundo aí da sua quebrada, porque a gente quer fazer uma coisa sempre boa Que sempre muda, por isso que agora depois dele eu vou mandar o salve aqui, ó, pra Duda Ei Duda, você pediu seu salve, já tá mandado Agora eu vou pegar aqui e vou mandar aqui que a minha rima, ela não são das piores, né? Por isso que agora eu vou mandar o salve pro Eric, que disse que o nosso canal é um dos melhores Então satisfação aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até a próxima Não aguenta, por isso que agora você tá na treta Me sinto Tano, acabei com seu planeta Acabei com a resistência, com a sua resistência Pra deixar em evidência A minha é agressão, ela é verbal, ela é moral Sem dar um soco eu alcanço o espiritual Porque é meu arranjo De sertanejo eu não manjo Laboratório de texer, eu sou o oitavo anjo Ou a sétima, tronco, não entende meu mano Sou moços S.A., entro nela te assustando É, eu não sou mongol Claro que eu faço um golaço Isso é futebol Eu amo rima nessa batida Pronto, fiz um golaço Agora eu quero abraço da tortida Sei que eu abraço da torcida Tá ligado que eu acabo com a sua vida? Fez um golaço e começou a jogar Jovem aqui, foi cancelado pelo VAR É, sem regime O VAR anda roubando vários times Mas tudo bem, a ideia é nova F*** de o VAR O que eu vou cavar é tua copa Você vai cavar minha copa, eu sou verdadeiro Mas pergunta quem é que cava a copa do coveiro Eu falei de VAR, foi suicídio Ele perdeu Quem que é o árbitro de vídeo? Claro que é SMS Você tá perdendo o mano e não esquece Pra dar atenção tudo aqui é assim Chama o árbitro de vídeo, nem cê vai ganhar de mim Nossa, que rima monstra Que rima inovadora Salvou minha vida Que rima transformadora Eu tava mal Com essa rima fiquei bem Hoje eu vim tirar até os pontos que cê não tem Então vai, tira meus pontos Sabe muito bem que é sem desconto Hoje cê tá no precipício Pode tirar meus pontos Mas nunca os meus princípios Quais princípios? Aplaudi, jurado E agir Ganhar e perder faz parte da viagem Por isso que agora eu vim mostrar que é sem sua vontade É bem de verdade Eu vou falar pra tu E tocar na sua boca E vai tomar no seu U Ganhar e perder faz parte da viagem E nessa batalha de hoje Eu te dou as boas vidas Ganhar e perder faz parte da viagem E eu te mando pro inferno Com a passagem só de ida Eu sei que eu tô pecando Mas eu vou te falar Eu não sou Jesus Mas o rap vem pra salvar Então quem é você pra me levar pro inferno E com a sua cabeça eu escrevo o papel Você quer falar de pecado Então ajoelha nesse momento E pede perdão a Deus Se você tivesse se arrependido dos seus pecados Ele não teria mandado um castigo feito eu Esse aqui é o problema Que manda aqui na frente o pão pançudo Da Telecena E na finira Deixe atenção Na minha frente os dois Não passa de um vacilão Eu vou falar que ele é o porquinho da Telecena Achou que me namando suas ideias, tá maluca Quer chamar ele de porquinho da Telecena A um pouquinho de gastação Você tá parecendo o leitor apururu Tá Aaaaaaah Essa vai de suco, entendeu? O meu rap é Magalhães O meu rap é Magalhães O meu rap é Magalhães O meu rap é Gastão Neltinho É muita referência do Rio Você pede pra mim Eu, 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 eu Entendi nada Ele é Magalhães Ela paga no papel Sem gostinha Emili Rose Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate Vou enfiar na sua bruma com esse fogo de alicate Aí, cê quer falar do meu gut? Então você é desgraça A calça rasgada e a bruta nem passa Cú de alicate, mas é feio Cê sabe que eu vou rir aqui no devaleio Seu cú não é de alicate, tu é feio Porque se encostar no seu culto, já quebra no meio Claro, esse é o veneno Com esse seu pintinho pequeno Até porque deixa eu te falar a desbaca Pra cortar seu pinto, eu usei uma faca Eu só tava gastando Pra palhinha, ela quer falar de peru Então eu vou perder a linha Sabe, eu vou fazendo proceder Meu peru é pequeno Mas eu nunca vou comer você Aí Ele fala O meu pai é pequeno, eu nunca vou comer você Claro que não vai comer, mas esse cabezinho é bebê Ele fala que não vai me comer Porque ele é crioulo Ele é o vizinho, então comi o buraco do tijolo Chegando e faz um ataque Que é tipo Akuma Em 2022, porra, isso faz um tempo Quem vive de passado é museu E pelo visto, com você se garantindo com isso Quem vive de passado é o Zé M.C. do Coliseu O Zé M.C. do Coliseu? Mano, você sabe que esse cara é de Araque Ainda bem que eu sou uma noite do museu E uma noite na minha vida eu já fiz muito mais arte É por isso que agora Esse cara, ele se ferra Ele não tá na guerra Ele se orgulha de ser o arsenal Conhecido como Botafogo da Inglaterra 1, 2, 3, 2, 1, rima! É, tá ligado meu parceiro Que eu vou chegando e vou deixando o meu legado Pelo menos Arsenal é um time histórico Melhor que o City com futebol que é robotizado Pra mim meu mano, você nunca rima nada Você tá ligado que aqui você não faz feio Na verdade agora eu vou chegando muito mais pesado Tipo o atacante com gol de voleio Não é robotizado, é romantizado Por isso que o Apollo nunca segue o seu caminho Eu sou um jogador romântico e romantizado Eu faço um gol deformando o coraçãozinho Por isso que agora Mano, você sabe que esse é minha improvisação Primeiro eu te mato e depois eu falo sim Esse é o Fatality do Vugo Robozal O nível, lógico que nós não é da minha espécie Só a espécie é dos MC horrível É, minha espécie é dos MC horrível A sua é diferente do MC de baixo nível Faz um tempo que eu tô nesse escalão O seu nível série B Meu nível de seleção Nossa Que nível de seleção Só se for igual Os cara que é a cruzão Pra mim Você é ruim Ainda é um fraude Meu baixo nível É porque eu me aproximo do underground É, do underground onde você não conheceu Do underground é o prato que você nunca comeu E hoje você perdeu pro guerreiro do coliseu Eu tô a dois meses sem colar E meu nível é mais alto que o seu É, ele é o jogador de série A O nível é mais alto que o meu Mas ele só veio a falar Isso aí é mimimi Isso é muito blá 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 Que no primeiro do ranking Eu nem consigo te enxergar É verdade Eu não deixo pra depois Mas quem foi o primeiro do ranking em 2022? Por isso meu nível é de seleção Fiquei primeiro no seu estado Você fez sua sua obrigação Onde o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no YouTube Porque hoje em dia As coisas são diferentes O Kunt não é o antivita Que eu te fudei Cê tá entendendo Onde pra matar Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que cê veio pra descarrilhar Eu sou o tebalho Hoje é o escanto do filho Ele falou que eu sou conhecido por ser o filho dele Ah Kunt não foi Você já assistiu o M.I.O.VS.O.I Você vai tomar um papo Rimas em 3, 2, 1, rimas! O gente não é o mesmo, eu não sou o Naui, você vai vendo que o seu espírito é opaco, você é o Nair, o BMO, tenho rimas pra mandar você de volta para o meu saco, ei! Presta atenção meu Manu que eu não rima erro, eu vou voltar aqui, porque você é feijão com arroz, quem sabe faz ao vivo, só que essa é minha live, e quem sabe mais, Otário, faz os dois, ei! Toma atenção, que tua casa cai, claro que eu faço vários trabalhos, se eu tenho dois filhinhos, ajuda o meu pai! Ele tem dois filhos e ajuda o pai, você faz live e também faz o freestyle, faço freestyle e também faço música, duas coisas é um mero detalhe, o que muda é apenas a circunstância, tá ligado, eu vou dizer e falar, você ajudar o seu pai, ela também ajuda meu pai a ganhar! É por isso que eu calmo o seu fim, se ela ajuda o seu pai, acho que você tá fazendo piques pro Tavim, cala a boca, se não sou o Belly Go, isso é freestyle, você só fala música de buceta, eu estourei meu hit fazendo o High Tyler! Mano, eu falei de buceta, onde que ele tá falando? Eu vou fazendo essa creta, não era eu o seu filho, o seu filhão, o Tavim, se pudem, ah o Kante não fala de buceta, beleza Kante, você me fez por Bluetooth? Não, você sabe tudo aqui, você pereceu, essa aqui mano, você já esqueceu, eu não te fiz por Bluetooth em cima da batida, meti e depois de 9 meses que eu comi sua mãe, nasceu a pior decepção da minha vida! Por isso mesmo eles querem pagar que é as tartaruga ninja Quatro mano que eu corto em oito pedaços e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver não finja Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema, eu não me engano Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso Big Mike é mais do que cê pensa Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, rimas, hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou, rapaz Tentou ser mais pra frente E ficou mais pra trás É a caixa de pizza Eu tô querendo mais A borda hoje, otário Vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais Os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra No meu corpo encontra paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima é pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza e a de Pandora Barreto Eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza Sou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo no rebaixa Ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Ae do pré Rimando assim Vive pra sempre Na sombra do JP E aí meu amigo E aí minha amiga Quem tá falando aqui é TH Pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano É sério Batalha de rima é uma coisa histórica véi Eu tenho quase certeza Eu sei que não vai se extinguir Um movimento assim tão fácil Mas tem que ter nos livros de história É pro meu neto Existem rimas incríveis Que são aulas em batalhas de rima E a gente separa pra vocês 10 rimas incríveis Na história das batalhas de rima Tem tanta história Que tem gente que não conhece as histórias Então a gente tá aqui pra tentar trazer Um pouco do conteúdo pra vocês Eu agradeço desde já Se você já desceu aquele like Que você sabe que a gente precisa E agradece Mas se você que também quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário Que pode ser que em algum vídeo A gente mande um salve pra você Beleza meu mano? Tamo junto?